Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, antes de tudo né, já que hoje é segunda-feira Eu quero desejar uma ótima semana a vocês né Eu sempre falo isso aqui no canal, pra começar a semana naquele pique E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre as novas moedas de experiência Aparentemente a cada duas semanas dessa temporada Os locais das moedas de XP irão mudar Tipo assim, todo mundo sabe que nas primeiras duas semanas Tivemos os desafios do Brutus E a única moeda de experiência lendária que tinha no mapa nessas primeiras duas semanas Ficava lá na gruta, que é claro né, o local do Brutus Mas agora na quinta-feira passada começou o desafio da TNTina Que vai durar né, também duas semanas, terceira e quarta semana dessa temporada E os locais das moedas de experiência mudaram completamente Como dá pra ver na tela Agora nessas próximas duas semanas Não vão ter mais moedas de XP na cor azul Somente verde, roxo e dourado né É assim como a raridade das armas A moeda de XP verde dá um pouco menos de experiência A roxa bem mais E a lendária né, a dourada dá muito mais é claro Então temos 14 moedas de XP verde no mapa 7 moedas roxas Antes eram muito menos Só que tinham as azuis né, obviamente E a única moeda lendária nessas próximas duas semanas Vai ficar lá na plataforma Que no caso é o local da TNTina Dentro do cofre do local tá Então se você entrar no cofre da plataforma Você vai encontrar uma moeda gigante dourada Que você consegue muita experiência Assim o pano mais rápido, o seu nível nessa temporada Então fique ligado né, porque a cada duas semanas Os locais das moedas vão mudar E é claro, eu vou trazer todas as atualizações aqui no canal para vocês Eu acho um assunto bem interessante pra falar aqui no vídeo né E bom, agora mudando de assunto Eu quero dar uma dica rápida Pra quem ainda não fez os desafios da semana 3 do Deadpool Eles foram liberados na sexta-feira E o segundo desafio da terceira semana É para você destruir três privadas Que é um desafio muito de boas né Você consegue fazer muito rápido aí nas partidas Afinal você encontra várias privadas pelo mapa Mas se você não fez ainda Tem uma maneira muito mais fácil de você fazer Que lá perto do Penhasco Praeno Tem um caminhão cheio de privadas Como dá pra ver na tela É só você cair no caminhão né Que você destrói muitas privadas E completa o desafio né Super super rápido E olhem só rapaziada Outro assunto que eu também quero falar aqui nesse vídeo É sobre o modo Salve o Mundo Todo mundo sabe ainda que o modo Salve o Mundo É um modo bem diferente do Battle Royale E é um modo pago Também não é gratuito Só que esse modo você consegue muitos V-Bucks E esses V-Bucks você pode também Tanto usar no modo Salve o Mundo Como também usar no Battle Royale Muitas pessoas compram o Salve o Mundo Somente pelos V-Bucks né Tipo assim Eu nunca comprei o Salve o Mundo Porque eu não sou muito fã desse modo de jogo Tá ligado? Mas se você gosta muito do Salve o Mundo Com certeza vale muito a pena você comprar Porque além de você jogar o modo e gostar bastante Você também consegue muitos V-Bucks por ano Olhem só O Licker Firemonkey acabou colocando no seu Twitter hoje Um fato muito interessante Que se você logar todos os dias no modo Salve o Mundo Durante um ano inteiro E fizer todas as missões diárias Você consegue um total de 18.250 V-Bucks gratuitos Gratuito entre aspas né Porque o modo é pago Mas manos É uma recompensa enorme 18.250 V-Bucks no ano É muita muita coisa Só que claro né Pra você conseguir você tem que logar todo dia E não é todo desafio né Que você consegue 50 de V-Bucks Porque é uma coisa que eu esqueci de falar agora né A cada desafio diário você consegue 50 V-Bucks Mas tem alguns que você consegue ainda mais Então esse 18.250 é uma média Tem gente que consegue menos Tem gente que consegue mais Dependendo do seu esforço é claro Mas mesmo assim é uma parada muito da hora Caso você esteja pensando em comprar o modo Salve o Mundo Você consegue muitos V-Bucks como recompensa Eu sempre aviso no canal né Quando tem promoção do modo Salve o Mundo Os 50% de desconto Alguma coisa assim Então quando a próxima promoção for anunciada Eu vou falar pra vocês Aí pensem bem se você quer comprar esse modo ou não né E uma coisa que eu percebi mano É que desde o lançamento dessa temporada Tem muitas pessoas caindo lá na agência Tipo assim Esse post foi publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Cloud and Furry Que ele mostra exatamente isso no formato de meme Que toda partida tem muitas pessoas caindo na agência Toda hora E eu concordo com ele Sempre tem pessoas lá na agência Que é o local dessa temporada Cinco novos locais já foram lançados Só que a agência de longe É o local que mais tem gente sempre E só pra vocês terem uma noção Na agência tem exatamente 17 baús E outros locais do mapa Como o Litoral Límpido O Lago da Preguiça A plataforma Tem muito mais baús do que a agência Só que mesmo assim o pessoal né Sempre cai nesse local Também por conta da localização né Que é muito boa Ficar no centro do mapa Sempre fica perto da Cefizone E também por conta da arma lendária Do Midas Que é a Drangan né A metralhadora do tambor Que é muito boa É uma arma né Extremamente apelona Então talvez por isso O pessoal cai direto aí na agência Então eu achei legal Trazer isso aqui no vídeo né Pra você comentar Se você encontra muitas pessoas na agência E também se você cai lá direto Porque pra mim pelo menos Parece que esse local Sempre tá lotado de gente E hoje rapaziada Finalmente pra alegria De muitas pessoas da comunidade A Epic Games anunciou O próximo campeonato Do Fortnite Isso mesmo Olhem só o que eles colocaram Lá no site da Epic Games Acionando todos os agentes Para o retorno Do Fortnite Champion Series Capítulo 2 Temporada 2 O FNCS do capítulo 2 Temporada 2 Começa no dia 20 de março Chamamos todos os agentes É hora de encontrar Seu parceiro de duplas O Fortnite Champion Series Retorna no dia 20 de março E está aberto a dupla de jogadores Que tiverem alcançado A Liga dos Campeões na arena E habilitado a ADF Autenticação de dois fatores Em suas contas Para aquecer suas habilidades A largada será dada Com uma simulação de treinamento Do dia 13 ao dia 15 de março Então do dia 13 até o dia 15 Que já agora nesse final de semana Sexta, sábado e domingo Vai ter um torneio Somente pra treinamento Então se você tá afim De participar do campeonato oficial Aproveite o treinamento Do final de semana Pra você já ficar totalmente Esquecido não pro torneio Que começa oficialmente Só no dia 20 de março Nessa temporada Do Fortnite Champion Series Serão dois torneios Separados Um para jogadores no PC E um para jogadores no console E nos dispositivos móveis Então isso é um negócio Extremamente interessante E cada torneio Terá os mesmos prêmios E campeões separados Ou seja Vão ter dois torneios Um só pra quem joga no PC E um pra quem joga no console E nos dispositivos móveis E lembre-se de que sua dupla Precisa estar no mesmo grupo De plataformas Jogadores no PC Não podem formar duplas Com jogadores no console E dispositivo móvel Então é um aviso Bem importante também Se você joga no PC Você só pode jogar com um amigo Que é do PC também E quem joga no dispositivo móvel Ou console Só quem joga Nessas plataformas também A cada semana Do Fortnite Champion Series As duplas Com as melhores pontuações De cada região do servidor Avançam para os sinais Da temporada Elas enfrentam as duplas Com as melhores classificações Da tabela de liderança Geral da temporada E as regras oficiais completas Podem ser encontradas Nesse dossiê E eu vou deixar aqui O link na descrição Dessa matéria Caso você for competir Para você conferir as regras Tudo certinho do torneio Aqui dessa temporada Que é do modo duplas E para finalizar aqui O assunto do torneio Eu quero falar da premiação Todo mundo quer saber Das premiações né Então eu vou mostrar agora Para vocês as premiações No servidor do Brasil A primeira fase do torneio Essa aqui vai ser a premiação Do lado esquerdo Para quem vai jogar no PC E do lado direito Para quem vai jogar no console Ou no dispositivo móvel Como dá para ver A premiação é exatamente igual Primeira dupla Primeiro colocado Consegue 3 mil dólares E a premiação Da primeira fase Vai ter o décimo colocado Que consegue 500 dólares Mas a coisa fica divertida Na fase final do torneio Que como dá para ver na tela Tem muito mais prêmio O primeiro colocado Consegue 17 mil e 500 dólares O que é muito, muito dinheiro E a premiação Vai ter a colocação De número 200 Que consegue 450 dólares Que é uma grana Muito bacana também Então se você gosta De participar E de competir Do Fortnite Fique ligado Porque o campeonato Dessa temporada Tem muitas premiações bacanas Uma ótima maneira De você conseguir Um dinheirinho extra né Então se eles atualizar Alguma coisa do torneio A respeito de premiação De tudo mais De data Eu vou atualizar para vocês Aqui no canal De qualquer forma Uma notícia muito boa mesmo Para quem estava esperando O próximo campeonato Ser anunciado Aí no Fortnite E manos Olhem só O último assunto Que eu separei nesse vídeo É um vídeo postado Lá no Reddit Pelo usuário Chamado Noza123 Ele estava jogando Uma partida Do modo esquadrão E ele estava No barco Junto com os seus amigos Os quatro pessoas Dentro do barco Quando de repente Alguém colocou Uma rampa Na frente do barco E o barco Simplesmente Bugou completamente E todo mundo morreu É um bug Que eu achei bem engraçado Só que claro Não é um bug muito crítico Espero que em breve Seja corrigido Enfim Olhem só esse videozinho aí Não é novidade Para ninguém Que o barco Sempre teve Vários bugs E tudo mais E o bug encontrado Na última atualização É esse aqui Que você pode morrer Colocando alguma rampa Alguma construção Na frente do barco Então se você está Andando de barco Sozinho Ou com seus amigos Não coloque uma rampa Porque quem sabe Você pode ser vítima Desse bug E espero Claro que em breve O bug Seja corrigido Pela Epic Games Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do video Deixe aí embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Para você ficar ligado Nos novos locais Das moedas de experiência Nas próximas duas semanas Aí no mapa Que eu mostrei aqui no video E também é claro Se você gostou do video Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E também mande para o amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E também para os seus amigos Que estavam muito ansiosos Para o anúncio Do próximo campeonato do jogo Para eles ficarem ligados Que hoje foi anunciado O campeonato de duplas Dessa temporada Para eles ficarem sabendo De todas as novidades Do campeonato Aqui por esse video Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo video Valeu Falows E eu fui Tchau